Quando o motorista guaxupeana assume o volante, já sabe que vai encontrar pela frente um trânsito complicado, principalmente no centro da cidade, a Avenida Conde Ribeiro do Vale e a Avenida Dona Floriana e as ruas que fazem a ligação entre essas vias. E não é difícil encontrar motoristas e pedestres que reclamam da falta de sinalização. A gente vem buscar os filhos na escola, né, e fica o trânsito dependendo do horário, o horário do almoço e principalmente lá em cima, no horário de pico da faculdade também. Eu acho que atrasa bastante a gente. Este comerciante aponta uma solução para o problema. Poderia religar, mas ele teria que fazer uma readaptação, remoção de um lugar para outro. O horário da faculdade lá em cima está precisando de semáforo, aqui para baixo também precisa, porque tem vezes que não dá para passar. Os semáforos já existem, no cruzamento entre as ruas Pereira do Nascimento, Rua João Pessoa e Avenida Conde Ribeiro do Vale. Apesar de estarem lá, os semáforos estão desligados há anos. São nos horários de pico que os motoristas mais sentem falta de uma sinalização para melhorar o trânsito. Há 10 anos os semáforos chegaram a ser ligados, mas a demora na abertura do sinal verde foi motivo de reclamação e por isso foram desligados. Segundo o secretário de obras, o trânsito está na pauta de prioridades do departamento, mas os semáforos são a última alternativa da prefeitura para resolver o problema. A gente está aí tentando viabilizar essa questão do semáforo, mas dentro das possibilidades e daquilo que foi discutido. Então a gente está tentando averiguar uma forma que realmente a gente melhore essa questão do trânsito de baixo pé. Mas não sei se hoje, dentro dos estudos que foram feitos, o semáforo vai resolver. Para o secretário, outros tipos de intervenções nas duas avenidas podem ser a solução para o problema. Eu acredito que uma sinalização horizontal bem feita, com de repente criando algumas outras formas, por exemplo, da passagem dos pedestres, tentando reorganizar, ou então o próprio guardas para ajudar na sinalização, acredito que no atual momento é melhor. Seria interessante uma repensada no trânsito aqui, porque a Pereira do Nascimento, a maior parte dos guaxipianos conhecem, a Pereira do Nascimento é sempre congestionada, sempre lenta no descer dela. Na esquina da Banca Martins, precisa de um semáforo. Naquela avenida ali, onde eles fizeram fechar a avenida, eles fecharam a avenida, o mundo da avenida, fecharam a avenida, o trânsito ficou, reduziu o trânsito. Aí não tem jeito de passar. A avenida inteira ali precisa. Não tem jeito de passar, não tem jeito de passar.